Olá pessoal, mais uma vez a minha gratidão a Deus e a todos que contribuíram para que eu pudesse chegar até aqui na final do concurso Mito Pentecostal, agradecendo mesmo, que eu posso dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado, né? Eu estava pensando, me faz lembrar os momentos passados, os momentos da... Hoje eu tenho uns 53 anos de idade e eu estava meditando, sabe? Hoje pela manhã eu estava meditando no que eu sei, no que eu sei, no que eu aprendi e posso dizer com o coração mesmo assim, sabe? Aberto. Tudo que eu consegui até hoje, baseado no que diz respeito a eu cantar ou a tocar um violão ou um pouquinho de teclado, eu posso dizer que foi dom de Deus. Posso dizer que foi dom de Deus pelo fato da carência no início, da minha busca incessante em aprender alguma coisa. Agradecer a todos que me ajudaram, como meu pai. Meu pai era maestro do coral de uma igreja, me ensinou a parte, a teoria musical. Enfim, daí por diante, veio o leque de oportunidades em buscar, né? Não tinha um violão, mas pedia emprestado a um e a outro. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu violão. No decorrer de todo esse trajeto, fui consagrado a ministro de louvor, como ocupo até hoje. Hoje faço parte da Igreja Manancial da Graça, com o pastor presidente, pastor Fábio, no qual eu amo muito e amo muito essa igreja, que me ensinou muito, né? Enfim, eu quero agradecer a Deus por esses momentos tão maravilhosos. Foram árduos, foram momentos difíceis, mas cheguei até aqui, cheguei até aqui. E hoje eu louvo, louvo a Deus pela minha vida, pelo dom que Ele me deu. E por essa oportunidade de hoje, está pegando o meu louvor, o louvor e dá a quem merece, a Ele. Toda honra, glória, né? E através do louvor, eu fico muito grato de pessoas dizerem, olha, esse louvor mexeu comigo, esse louvor foi um louvor abençoado. Não agora, só agora, né? Mas muitas, quando a gente está na igreja, alguém... Então, eu agradeço muito a Deus por fazer parte de ser um levita de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Que através dos louvores, não fique só a questão de julgar o hino, mas de olhar a letra do hino, de olhar e trazer para si a mensagem. Que Deus em Cristo abençoe. A todos, muito obrigado, valeu muito mesmo esse concurso. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Já participei de alguns concursos, né? Não com likes, nem com nada, com jurados, né? Só com jurados, que já faz muito tempo. E esse agora foi uma experiência muito boa. Muito boa mesmo, viu? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E aí pessoal, graças a vocês que curtiram o meu vídeo, né? Chegamos à final do concurso do mito pentecostal, né? E eu queria, nesta feita, cantar o hino Não, não há barreiras, de Álvaro Tito. Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé no intercessor Que é Jesus Que sempre te estende as fortes mãos Sei que as muralhas do temor Aonde intimidar teu ser Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E as barreiras tu irás romper Pois não há barreiras Para aquele revestido Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dom As mais altas barreiras tu irás transpor Pois não há barreiras Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar O cristão de Deus E de uma vida mais além Nos céus Nos céus onde os temores vão cessar É intransponível Esse amor Que Jesus tem pelos seus Dando livramento Dando livramento Em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande Consessor Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Que vem de Deus Destruindo todo mal e dom As mais altas barreiras tu irás transpor 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 Obrigado.